Mirando longe a catedra Ser que imponente Depore pedra de uma grande redução No seu entorno são escombros Simplesmente Restos sofridos Do que foi com a nação Campeando a volta Miro pedras E mais pedras Que foram camos, armazéns E foram lá Quebrou-se o sonho Estes árvores firmadas sempre em pé As pedras brudas e os trombos entornados São o legado que da morte nos traz São as raízes dessas árvores prontosas A estrutura desse muro ancestral A esperança que persiste majestosa A inserção do esplendor O esplendor da catedral As pedras falam Ou melhor As pedras choram Tantas barbáries que ocorreram por aqui Junto das árvores Junto das árvores A história que nos sopra O vento triste Contando a saga De almas, árvores e pedras Terra sem males Contra o mal Que ainda existe Viz dobro muro Ainda hoje Esteial Em grandes árvores Firmadas Sempre em pé As pedras brudas E os trombos entornados São o legado Que da morte nos traz fé São as raízes Dessas árvores prontosas A estrutura desse muro ancestral A esperança Que persiste majestosa Alicerçando o esplendor Da caridade Obrigado Com toda a sua potência vocal Ângelo Franco Apresentou uma belíssima canção aí Da nossa cultura missioneira aqui Falando sobre a catedral missioneira Não é isso Ivan Coelho? Gostei ontem E gostei hoje Inclusive a minha esposa Ela está Na nossa companhia aí Também né E A dona A dona De um De um De um De uma inspiração também Que Contagia Quando ela diz algo Então ontem ela falou que A música do Ângelo Franco Seria uma música de chegada E hoje ele Ele completou O que a gente pensou De ontem né Porque esse histórico aqui É sobre os jesuítas Sobre o indígena né Sobre os trabalhos Sobre Até o próprio O próprio O próprio Medicação O que a gente pensou O que é isso?